Música Nem só de músicos vive uma orquestra. Os bastidores são parte essencial para que um espetáculo aconteça. Esse foi um dos debates realizados no Fórum Gestão Orquestral e Compromisso Social, realizado na Unicamp em junho. Essa segunda edição do fórum, a primeira foi no ano passado, com o patrocínio, o apoio do Fórum Permanente. Esse ano a gente teve o apoio do GBS para a realização da FCM. Enfim, foi o princípio de tudo isso. Esse fórum aconteceu já no ano passado. A área da produção de música sinfônica ainda é uma área que não se tem escola, não se tem formação. Então a gente precisa, sim, todo mundo discutir para ver como um faz em Jundiaí, como o outro faz em São Paulo e como a gente faz em Campinas. E discutir para tentar melhorar mesmo e para aprender, de fato, como as coisas funcionam em determinados locais. A primeira mesa, que abordou políticas culturais regionais, teve como moderador Leonardo Martinelli, diretor de formação da Fundação Teatro Municipal de São Paulo e a participação do secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Sempre debate duas questões. Um polo está a gestão das instituições culturais, isto é, que envolve a administração, planejamento de longo prazo, a definição, inclusive, dos objetivos artísticos e institucionais dessas instituições, como é o caso de uma orquestra sinfônica. Por outro lado, elas têm que seguir e atender as expectativas de políticas que se constroem, principalmente no âmbito do poder público. Porque você tem algumas poucas no âmbito privado, mas nesse quesito da política orquestral está muito ligada ao poder público. Bom, temos dois secretários de cultura para discutir justamente essa questão e no âmbito em questão é, o que é a política cultural hoje no Brasil? E eu acho importantíssimo juntar essas pessoas, porque uma orquestra, a gente olha e acha que são os músicos e o maestro, mas, na verdade, para aquilo acontecer, você tem o envolvimento de muita gente. Você tem administração, você tem diretoria, você tem montador, você tem arquivista, você tem um número imenso de profissionais que trabalham para aquelas pessoas estarem no palco. Então, esse é o momento que essas pessoas vão poder trocar experiências e ter realmente uma abordagem sobre a gestão orquestral, acho muito importante. Na linha, orquestras e identidade institucional também foi tema. Como se estabelecer uma imagem, uma força da instituição pela imagem que ela faz? O que identifica ela? O que faz ela funcionar? Qual é o papel dela dentro da sociedade? Como a gente pode inserir a orquestra? Ou inserir não, pelo menos fortalecer, porque ela já está inserida, fortalecer esses laços e como criar esse vínculo mais próximo, não ser uma instituição isolada. Outra presença importante no evento foi a de Leonardo Panigada, que veio da Venezuela para palestrar sobre o sistema didático musical que eles utilizam no país. O sistema é uma organização que vem crescendo desde o ano 75, e que hoje cubre todo o território nacional venezuelano. sua função, no princípio, foi a de formar cidadãos através da música, mas músicos de qualidade, jovens músicos que tocaram com excelência e que fizeram arte com excelência. Com o tempo e com a inserção em fazer uma educação gratuita musical, e de incluir a maior quantidade de jovens e meninos possível, houve uma grande extensão dos núcleos em todo o país. E hoje em dia já é uma estrutura muito complexa, com muitos niveis, onde há espaços de formação musical que vão desde o núcleo até o nível universitário, onde há orquestas que são de orquestas pre-infantil, de crianças de 2 anos, 3 anos, até orquestas sinfônicas como a Simón Bolívar, que vem fazendo uma carreira internacional extraordinária por todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto